e se eu te falasse que nesse vídeo que eu vou te mostrar dois aplicativos lançamento de jogos para você ganhar dinheiro todos os dias e que o melhor de tudo eles estão pagando na hora e ainda melhor do que isso eu vou fazer o saque ao vivo junto com você e vou mostrar as provas de pagamento tudo ao vivo só de eu te falar isso daí esse vídeo Será que merece o seu like se merece o seu like já chega metralhando likezão aí Bora ver se a gente consegue encontrar aí 1300 pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui descalço se você tá descalço deixa o likezão se você tá de chinelo abro os comentários aí comenta só eu tô de chinelo beleza e se você é novo se você é nova no canal sejam muito bem-vindos já comenta aqui abaixo que você é novo que você é nova que você acabou de me conhecer que vou deixar um coraçãozinho bem especial no seu comentário e já aproveita é lógico não se inscreve aqui no canal clica no botão vermelho aqui abaixo ativa o Sininho do lado aí com todas as notificações porque sempre que eu postar um novo vídeo aqui no canal você vai receber uma notificação aí no seu celular e quem já é inscrito fiel do canal verifica-se esse Sininho aqui tá ativado tá galera todo dia 11 horas da manhã e 6 horas da noite tem vídeo para poder ajudar vocês a ganhar dinheiro na internet beleza e como eu falei no início do vídeo hoje tô trazendo dois aplicativos lançamento que paga na hora para você ganhar dinheiro apenas jogando vou fazer o saco ao vivo aqui junto com vocês e olha só esses dois aplicativos aqui são para você ganhar uma renda extra tá não é nada que vai deixar você rico milionário da noite para o dia não é nada que vai te ajudar a realizar os seus sonhos os seus objetivos porém nesse vídeo que eu separei uma surpresa muito especial para vocês que me acompanha aqui todos os dias primeira coisa dá só uma olhada nesse meu resultado aqui ó mais de 30 mil reais que eu tenho nessa plataforma aqui e sabe como que eu fiz para ganhar esses 30 mil reais nos últimos meses eu utilizei este celular e uma conexão com a internet e você vai ter a oportunidade nesse vídeo de aprender comigo como é que você pode ganhar dinheiro dessa forma aqui todos os dias na internet apenas usando o seu celular o que que você vai precisar fazer eu vou tá deixando aqui no comentário fixado para você o link de um vídeo totalmente secreto e exclusivo que eu gravei especialmente para vocês que são inscritos aqui do canal e lá nesse vídeo eu te explico como funciona esse mercado e como que você pode começar a ganhar dinheiro ainda hoje mas corre porque eu não sei até quando eu vou deixar esse vídeo disponível para vocês poderem assistir Beleza eu vou mostrar para vocês aqui aonde que tá esse link tá não se preocupe olha só presta atenção aqui no botão seja membro também não seja você vai clicar aqui em comentários e vai abrir os comentários para você fixado por Diego Alves clica aqui nesse botãozinho a ler mais e aqui tem todos os links importantes do canal canal do telegram para você entrar e ficar por dentro das novidades o meu Instagram para você poder me seguir participar do nosso super sorteio no valor de mil reais que vai acontecer no pics em breve vou colocar imagem com as regras tá o vídeo secreto tá aqui ó vídeo secreto para ganhar dois mil por mês com o celular você vai clicar nesse link azul vai ser direcionado lá para o vídeo e vai entender como é que funciona o mercado e como você pode começar a ganhar dinheiro ainda hoje e para fazer o download dos dois aplicativos vai estar dessa forma aqui ó baixo app aqui no caso vai ter baixo app 1 e baixo app 2 você vai clicar nesse link azul e você vai ser direcionado para o meu site chegando lá você vai descer o seu dedinho assim até o final da página até encontrar o botão escrito baixo app aqui encontrou o botão clica em cima dele para fazer o download do aplicativo é que que vai acontecer você vai assistir o vídeo até o final que eu tenho certeza e aí você vai escolher qual dos dois vai querer baixar para poder jogar e ganhar dinheiro se você quiser baixar os dois clica nos dois links se quiser baixar só um escolhe um dos dois dois aí e clica no link faz o download Beleza então vamos lá para o primeiro aplicativo sem muita enrolação que eu já quero te explicar aqui como é que você vai começar a ganhar dinheiro ainda hoje com esses dois aplicativos Fala galera beleza sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal muito prazer eu me chamo Diego Alves e galera é o seguinte antes de mostrar para vocês aqui o primeiro aplicativo quero falar que no final do vídeo tem um salve da galera que chega cedo no canal se você quiser ganhar um salve no próximo vídeo comenta agora o seu nome sua cidade e o seu estado beleza então vamos lá esse aqui é o primeiro aplicativo ele já tá dando tutorial aqui para a gente é o primeiro acesso que eu tô fazendo tá galera e eu só tô trazendo esse vídeo aqui para o canal porque foi uma inscrita que me recomendou esse aplicativo e o outro também ela me mandou lá no meu direct do Instagram Inclusive se você tiver alguma indicação de aplicativo me manda lá também Beleza então vamos lá o clique em um brinquedo é para escolher qualquer um eu não vou nesse que eles estão indicando o dedo não eu sou do contra e mas eu sou obrigado tá bom né clique novamente Beleza Ah tá E aí elimine os brinquedos restantes Aham entendi passamos de nível é só isso que tem que fazer vamos clicar aqui para poder girar e coletar nosso diamante e pessoal enquanto o anúncio tá passando aqui também já quero dar um recado muito importante para vocês tem vários aplicativos aí utilizando a minha imagem para poder anunciar né no caso esse anúncio que tá passando aqui poderia ser um anúncio utilizando a minha imagem e eu quero falar para vocês que eu não estou de acordo eu não autorizei ninguém utilizar a minha imagem eles estão usando de forma indevida então se por acaso você encontrar qualquer aplicativo que tá utilizando a minha imagem por favor denuncie esse aplicativo vai lá na Play Store avalia com zero estrelas e coloca lá só tá usando a imagem dos outros de forma indevida vou denunciar Beleza só para a gente poder derrubar esses aplicativos aí porque de verdade isso é muito ruim para gente tem muitas pessoas que fazem o download do aplicativo confiando né no que eu tô falando ali mas na verdade eu não tô falando nada aplicativo tá pessoal ele simplesmente baixar um pedaço do meu vídeo aqui colocou lá como anúncio e a galera tá achando que eu tô indicando aplicativo mas não tô beleza não autorizei ninguém usar a minha imagem tá bom então já coletamos aqui nossos diamantes e nossas moedas vão clicar em coletar vão aqui também próximo nível e também pediu por clicar ali tá vai download aqui ganhamos nossas moedas maravilha pode voltar clique em próximo a galera esse aqui é daquele de você clicar nas figuras iguais tá vendo ó muito bom muito bom e acho que agora a gente vai fazer o primeiro saque ó tá vendo tá vendo vamos sacar que agora vamos clicar em retirada e como que funciona o saque desse aplicativo aqui para quem ainda não conhece galera vamos lá esse aplicativo aqui existem vários aí no mercado inclusive eles estão sofrendo atualizações e tá ficando um pouquinho mais difícil para ganhar dinheiro com eles porque antes a gente tinha saques aqui de 2 e 55 reais 50 centavos ainda tem r$ 25 e agora só tem de 0.050.02 0.05 e o próximo saque é de r$ 50 e você só pode sacar uma vez por dia antes dava para sacar várias e várias vezes parece que eles estão atualizando porque tem muita gente ganhando muito dinheiro com esse aplicativos aqui inclusive eu fui uma dessas pessoas já trouxe um vídeo aqui no canal mostrando para vocês os ganhos que eu tive apenas com o aplicativo foi mais de mil e tantos reais não lembro exatamente o valor mas eu ganhei muito dinheiro com esse aplicativos aqui e basicamente como é que ele funciona você vai sacar na conta da PagBank tá se você não tem conta na PagBank vou deixar aqui no comentário fixado também o link para você criar a sua conta tá então o que que você vai fazer você vai jogar vai coletar diamante e vai trocar por dinheiro depois eu vou clicar aqui primeiro como nos outros vamos verificar aqui primeiro vamos assistir um anúncio porque eles só pagam depois que você verifica sua conta depois que você assiste o anúncio se você não verificar você não vai receber tá então clica aqui em verifique pronto já assistiu um anúncio e agora a gente já vai colocar pode coletar aqui ó vamos clicar em coletar e agora você vai ter que colocar o seu e-mail da PagBank vamos ver o horário aqui pessoal só para a gente ver se o aplicativo realmente vai pagar na hora eu tô sacando agora nove e oito da noite beleza vou só digitar o meu e-mail aqui bem rapidinho e pronto retirada realizada aguarde o pagamento horário agora já são 99 da noite tá decora esse horário aí e para ver se realmente pagou é só a gente clicar aqui em registro tá galera ele tá sob revisão é normal ficar sobre revisão assim pelo menos aí por uns cinco minutinhos tá porque eles não estão pagando muito que instantaneamente mais né demora um tempinho aí então enquanto ele ainda não paga a gente sacou 99 da noite vamos lá que eu já vou te mostrar o segundo aplicativo e daqui a pouco a gente volta aqui para ver se ele vai pagar ou não tá pelo menos para inscrito aqui do canal ele pagou bonitinho direitinho então né eu acho que vale a pena a gente utilizar ele aqui bora lá para o segundo aplicativo rapidinho e pronto galera o segundo aplicativo é esse daqui vamos clicar aqui para iniciar vamos entender como é que ele funciona ele também é de desse aqui dos dois diamantes tá vamos lá vamos clicar aqui que enrola esse aqui não tem tutorial não galera só cliquei na tela ele já carregou esse load aqui e já ganhamos cinco diamante já vamos solicitar o primeiro saque muito rápido né vou clicar aqui em retirada mesmo esquema do primeiro aplicativo tá você vai colocar o seu e-mail da pagbank aqui para poder sacar E aí você vai receber o pagamento lá na pagbank beleza só ir clicando aqui eu vou verificar minha conta aqui rapidinho também para a gente poder ter a chance de receber né ó mesma questão de saque do outro tá pessoal aqui ó de 0.50 até r$ 500 eu acho que esses r$ 500 aqui é bem difícil pagar porque em um outro aplicativo eu saquei r$ 350 até hoje eu não recebi então vamos verificar a conta aqui primeiro pronto já assistiu a não já verifiquei agora sim eu vou solicitar o meu saco eu vou clicar em coletar aqui vou colocar o meu e-mail da pagbank aqui bem rapidinho e o saque desse agora pessoal nove e doze da noite tá bom olha aí pessoal aqui ó acabou de aparecer mais um anúncio com a minha imagem tá eu não autorizei esse tipo de anúncio aqui se você ver qualquer anúncio desse tipo entra aqui ó clique em install now vai lá denuncia o aplicativo é só clicar lá no cantinho direito e vai ter três pontinhos clica lá e aperta para denunciar e avalie o aplicativo com zero estrelas né se tiver como avaliar também eu acho que nem tem como porque só da pessoa tá utilizando a minha imagem aqui em sem autorização eu acho que nem as avaliações eles vão deixar disponível lá então só fazer isso aí só denunciar porque a gente tem que acabar com isso daqui eles não estão usando só a minha imagem tá usando a imagem de várias outras pessoas isso daí acaba prejudicando a gente tá então por favor denuncia lá tá para você poder ajudar a gente aí tá bom então pronto pessoal já sacamos aqui no aplicativo eu vou clicar aqui em registro não ver se esse aqui já pagou também não tem revisão vamos entrar lá no primeiro né para gente ver se ele pagou pronto galera o primeiro já pagou vou entrar aqui na conta da pagbank e além disso você também tem o sistema de indica e ganha tá essa cartinha com coração aqui você pode estar indicando esse aplicativo para outras pessoas todo mundo que você indica você ganha diamante depois troca por dinheiro tá todos os dois aplicativos tem esse sistema aqui de indica e ganha tá bom então vamos entrar aqui na pagbank para ver que horas que ele pagou né o pessoal tô entrando aqui na minha conta da pagbank tudo em tempo real para mostrar para você está sem corte sem nada cliquei aqui para gente ver o saldo vamos ver aqui o extrato tal e aqui em todas e olha só primeiro aqui já pagou tá vendo aqui ó 0.05 pagou nove e onze tá a gente sacou 99 demorou e dois minutinhos para poder pagar já pagou para a gente aqui o primeiro aplicativo o segundo ainda não pagou atualizando aqui para vocês poderem ver mas ele paga também tá questão deve ser também de dois minutinhos aqui mesmo tempo do primeiro beleza enquanto ele não paga vamos entender aqui como é que funciona né galera porque eu só cliquei na tela ele já deu a você vai clicar entendi ó você clica aqui embaixo e aí a ele tem ela o presentinho voando você vai clicar e vai coletar diamante é só clicar aqui embaixo nessa nessa rodela aqui tá vendo tem um arco aqui meio que branco vai clicar nesse arco e aí ele vai jogar a fruta aqui para baixo você tem que combinar as frutas iguais tá vendo bacana aparece os baús você já sabe né quem não sabe é só clicar nesse baú você vai assistir o anúncio vai ganhar diamante beleza aqui em cima também ó parece que tem um negócio indiferente ó para ir coletando baú você tá vendo pode coletar baú aqui provavelmente vai te dar diamante também tá bem bacana gostei desse aqui é uma pegada diferente tanto esse quanto o outro né gostei muito dos dois aí sistema de indique ganho é logo aqui embaixo só para vocês poderem ver maravilha igualzinho outro né pessoal mesma coisa só de você já baixar e instalar esses dois aplicativos aqui já consegue sacar e 10 centavos bem rapidinho né vamos ver se ele já pagou aqui ó vamos abrir o registro tá sob revisão ainda galera esse aqui a gente sacou 9 e 13 né se eu não me engano agora já são 9 e 17 mas ele paga tá eu falei para vocês esses dois ó pagou tá vendo só foi eu falar vamos ver aqui ó na PagBank vou atualizar junto com vocês aqui ó tá atualizando e pronto tá aí aqui ó pagou 9 e 17 então primeiro a gente sacou 99 pagou 9 e 11 o segundo a gente sacou 9 e 13 pagou 9 e 17 ganho aqui 10 centavinho aqui em menos de 20 segundos é muito rápido muito fácil só demorou um pouquinho pagar né antes eles pagavam na hora você clicava lá já entrava aqui já tava na conta então você vai criar sua conta da PagBank antes de solicitar o saque aqui viu que você tem que colocar o seu e-mail lá na hora do saco então tá aí dois aplicativos de jogos para você ganhar dinheiro lembrando né pessoal só jogando aqui você vai ganhar uma graninha baixa tá rendinha extra se você indicar o aplicativo para várias pessoas a sua chance de ganhar mais dinheiro é muito maior né porque todo mundo que você convida você ganha diamante depois se troca por dinheiro e convidando a gente ganha muito mais diamantes já falei para vocês isso aqui em vários e vários vídeos tá então agora vamos lá para o salvo da galera que chega cedo no canal se você quiser ganhar um salve no próximo vídeo tem que ser inscrito e tem que ser um dos todos os primeiros a comentar Beleza então primeiro salve de hoje aqui vai para Andreina Lopes que foi a primeira comentar no vídeo de ontem um salve para o Rafael Ramos que fala direto de Bauru São Paulo o salve para o Daniel Martins o salve para Samira de Jesus o salve para Eliette Monte um salve aqui também para Michele mais uma vez primeira tamo junto Michele obrigado pelo carinho não sabe nem para Milena sou de Campina Grande Paraíba e o último salve aqui vai para Fátima Lisboa sou nova cheguei agora quero ganhar dinheiro tamo junto Fátima seja bem-vindo a você todo mundo que tá se inscrevendo no canal através deste vídeo tá se você não se inscreveu ainda se inscreve aí e deixa o likezão para poder fortalecer a gente no canal beleza e olha só se você gostou do aplicativo né dos dois aplicativos é só fazer o download aí no link que tá no comentário fixado vão ter dois links diferentes é só clicar em qual que você gostou mais particularmente eu gostei dos dois os dois estão bem diferente aí saiu daquela rotina de ficar juntando os negócios gostei bastante então inovando né pena que eles diminuíram a questão do saco achei isso um ponto negativo é para a empresa deve ser bom mas para gente que é usuário ficou meio ruim né que que vocês acham deixa sua opinião e você gostou dessa nova atualização ou não lembrando que tem as moedinhas lá para poder sacar também tá as moedinhas eu acho que paga um pouco mais beleza então vai jogando aí ganha uma renda extra e se você quiser de fato mudar de vida e ganhar muita grana clica aí no vídeo secreto vai lá e assiste que eu gravei com muito carinho para poder te ensinar como que funciona esse novo mercado e como que você pode ganhar dinheiro todo dia apenas utilizando o seu celular e uma conexão com a internet fechou se você não gostou de nenhum dos dois não tem problema pode assistir qualquer um desses dois vídeos aqui que eu tenho certeza que vai gostar de pelo menos um aplicativo aqui do canal para poder ganhar dinheiro beleza e agora eu vou ficando por aqui um grande beijo grande abraço até o próximo vídeo foi